Era uma vez um general da Bretonha bastante conhecido por várias cruzadas. O rei Lua e pediu para ele fazer uma cruzada para o deserto dos reis da tumba, ajudando alguns bretonianos que estavam por lá. Chegando lá, ele se depara com um grande exército dos elfos nobres, que estavam perseguindo um exército dos homens fera. Os elfos nobres conseguiram uma vitória avassaladora e os bretonianos que não queriam problemas só seguiram seu caminho. Mas, do nada, o exército dos elfos nobres se tinha atacado pela retaguarda. Foi um massacre. Os elfos nobres destruíram o exército bretoniano. O motivo do ataque ninguém sabe. O que é isso? Vou pegar essa vitória. É verdade. Um. O que é isso? Um. 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 Então o Cétrico, indefetível, sentiu uma grande alma no reino das almas, e a reanimou, dando o nome de Rei Elvis. O Rei Elvis lembrou de como morreu, então ele jurou que ia conquistar todo o vórtice.